Gente, esse crepe low carb é a coisa mais fácil do mundo. Coloca aqui no liquidificador ovos, sal, fermento, farinha de coco e leite de amêndoas ou qualquer tipo de leite de sua preferência. Bate tudo isso muito bem e voilá! Agora espirra o óleo numa frigideira antiaderente bem quente e despeje um pouco do mix ali dentro. Espera a panqueca formar bolinhas e secar. Daí, com o auxílio de uma espátula, é só desgrudar as bordas e virá-la. Eu uso essa panqueca como tacos pra comer chili, eu uso ela com nutella e frutas vermelhas. Ela vai bem também com um curry bem apimentado. O céu é o limite! Tchau! 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 Tchau!